Jornal da Tribuna 2ª edição, oferecimento Plano Santa Casa Saúde, único, completo, como o maior hospital da região. Boa noite, o dia começou com o trânsito parado na rodovia Cônigo Domênico Rangoni e na Anchieta. Quem tentou a alternativa da travessia de Balsas também enfrentou fila. 617 quilos de cocaína foram apreendidos no porto. A droga estava escondida num carregamento de levedura. A polícia prendeu cinco suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de cargas na Regis Bittencourt. Choveu forte e as cidades da Baixada Santista registraram vários pontos de alagamentos. Esses são os destaques do JT2 dessa quarta-feira. Hoje foi difícil aguentar o trânsito na rodovia Cônigo Domênico Rangoni. O congestionamento afetou também a Anchieta. O motivo, segundo a concessionária, foi o excesso de caminhões. Tudo parado já na Anchieta. Quem vinha de Santos tinha que enfrentar o caos e muito transtorno para chegar em Cubatão ou Guarujá. O caminho estava travado para acessar a rodovia Cônigo Domênico Rangoni. O congestionamento foi por volta das 8 horas da manhã. Segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, a fila, só na Cônigo, chegou a quase 10 quilômetros. Na Anchieta, tinha 3 quilômetros, nos sentidos litoral e capital. Eu já estou com uma hora mais ou menos aqui. Vou descarregar em Cubatão. Já estamos uma hora e meia já esperando aqui. A gente não sabe o que está acontecendo na frente, né? A gente tem o horário de agendamento e, pelo jeito, não vamos conseguir chegar a tempo. Você está vindo de onde? Estamos vindo de São Vicente, vai cair para São Paulo. E não está conseguindo por causa do trânsito? Conseguindo. Tem esse carregamento e tem mais uns 10 carregamentos dessa empresa. A Vanessa é motorista de aplicativo. Ela, que é de Cubatão, teve que levar um passageiro para Santos e ficou parada no trânsito, até conseguir chegar de volta em casa. Para mim, voltar, acho que deve ter mais ou menos, que eu estou vindo de lá para cá, uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco. Fora o preço da gasolina nas alturas, a motorista acabou de encher o tanque e parte do combustível já foi gasta nesta espera. Daqui a pouco a gente vai ter que vender o carro para comprar gasolina, porque não dá. Está impossível. A concessionária explicou que esse congestionamento aconteceu por causa de um excesso de veículos. Caminhões indo em direção aos pátios, na área da Cônego, tentando acessar as empresas na rodovia. A polícia rodoviária precisou represar o trânsito de caminhões no quilômetro 40, na descida da Anchieta, em São Bernardo do Campo, para que esses veículos fossem liberados em comboio, com o objetivo de diminuir o transtorno. Bem-vindo ao Cubatão, safra 2022. Essa é a fila, para acessar os pátios de triagem. A polícia rodoviária informou ainda que desde terça-feira vem tentando manter a fluidez em frente aos pátios, evitando que os caminhões travem as entradas. Disse que o motivo de tanto trânsito é a safra, as grandes produções rurais vindas em caminhões de diversos estados brasileiros. A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão afirmou que vai se reunir com as empresas do polo industrial para discutir medidas que evitem esse nó. E o Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de Carga do Litoral Paulista também convocou uma reunião para tratar desse problema. Como alternativa para fugir do congestionamento na Cônego, muitos motoristas procuraram a travessia de balsas. E aí, não teve jeito. Enfrentaram fila também. O dia estava só começando e o motorista que precisava atravessar de Santos para o Guarujá teve que ter muita paciência. Antes das oito da manhã, a espera era de 35 minutos. A fila nas duas pistas da direita, sentido Ferribolt, chegou ao Canal 7. Às nove da manhã, o motorista já esperava 55 minutos. Até os motoristas dos caminhões pequenos, que costumam usar a estrada, escolheram a balsa. A quantidade de caminhões de entrega chamava a atenção. O fluxo só seguia na fila preferencial ou para quem estava de moto. Eu olhei o noticiário aqui em cima no telão, está falando que é culpa da Cônego Domênica. Dá para ela ir para a Cônego, vem por aqui. É, então, foi o que ela me falou, né? Mas eu nunca peguei isso aqui assim. Minha mãe, eu tenho o costume de trazer ela aqui no hospital, eu nunca peguei isso assim. Tentaram ir pela estrada? Sim. O que aconteceu? Tudo parado. Tudo travado. Dei o patão até aqui embaixo, aqui na Cônego. Aí agora enfrenta aí a balsa. Quando eu pensei em vir pela estrada, estava trânsito, já estava parado. Você tentou chegar lá, pelo menos? Não, não, não. Eu saí e já vim direto para cá. Só que aqui também não está fácil. Não está. Já estou aqui um tempinho, já vai demorar um pouquinho ainda. Agora você está indo para lá a trabalho? A trabalho. Então não tem jeito, tem que esperar. Tem que esperar. A balsa não parou. O funcionamento foi com seis embarcações para fazer a travessia de Santos para o Guarujá. O problema foi mesmo o volume de veículos na fila de espera. Aí teve motorista que atrasou compromissos de trabalho com todo esse transtorno. Foi o caso do Leônidas. O caminhão que dirige estava cheio de mercadorias. Ele ainda tinha que ir até o litoral norte para fazer as entregas. Vai atrasar as entregas, né? Porque eu vou para o litoral norte com 20 entregas, até eu voltar é lá para 6 horas da noite, 7 horas. Que horas você tinha que estar lá? No máximo que eu estou do outro lado é 8 horas da manhã. Então pelo menos umas 3 horas de atraso nessa entrega. 3 horas, porque eu vou até São Sebastião, eu saio com 30 entregas para fazer. Com tanta espera, outra preocupação era manter o ar-condicionado ligado. Mais gasto com combustível que hoje está a preço de ouro. Já desliguei o ar, liguei o ar, porque você fica fechado no carro da agonia, abre, está calor, ficar parado com o carro ligado é doído. A única opção para não atrasar e evitar filas era mesmo a pé pelas barcas, de bicicleta ou de moto. No início da tarde, quando havia expectativa de melhora, a espera cresceu mais de uma hora, aguardando a chance de atravessar para o Guarujá. Guardar, né? Não tem o que fazer. Você chegou a tentar ir pela estrada? Então, aí nós puxamos aqui, eu ia por lá, porque nós viajamos muito aqui para o litoral, que nós temos comércio lá, só que está tudo parado lá. Aí eu falei assim, não, eu vou arriscar aqui para lá, aqui dá 40 minutos, 45 minutos, para lá está bem pior, não tem para onde fugir. E ao vivo, a Luciana Moledas traz as informações do movimento nas estradas. Boa noite, Luciana. Pelo visto, segue o congestionamento na Cônego, né? Oi, Melissa, uma ótima noite para você, uma ótima noite a todos. Infelizmente, a situação voltou a ficar bastante complicada aqui na rodovia Cônego Domenico Rangoni. Já são mais de 2 quilômetros de congestionamento no sentido dos motoristas que seguem em direção ao Guarujá. A situação voltou a ficar complicada agora, no final da tarde e no início da noite. E o que nós conseguimos ver é uma grande fila de caminhões também. É claro que tem bastante carro de passeio também, aqui já nesse trânsito parado, mas muito caminhão. De acordo com a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, ela está apurando novamente esse alto fluxo de veículos, que já passa dos 2 quilômetros do 264 até o quilômetro 262. Nós estamos aqui nesse trecho, em Cubatão, que dá acesso à marginal, que segue em direção aos pátios reguladores. Então, por isso, já tem uma grande fila de caminhões no acostamento e o trânsito foi ficando complicado em todas as outras faixas. A Artesp informou que realizou uma reunião com a Ecovias, com também responsáveis pela logística portuária e representantes do programa de gestão integrada. E foi identificado, então, um problema de ajustamento desses caminhões nos pátios reguladores. E durante essa reunião ficou definido, então, que os pátios precisam melhorar essa recepção. Os terminais portuários também precisam agilizar essa questão do trabalho dos caminhodeiros nos pátios para fazer o carregamento ou descarregamento das cargas. E também há uma questão da concessionária para fazer todo esse apoio operacional. A gente vê, então, um trânsito bastante intenso nesse momento. A situação está bastante complicada. E vamos ver como é que vai ficar ao longo da noite e também amanhã. Melissa. Obrigada, Luciana, pelas informações. E a Polícia Civil descobriu uma casa em Praia Grande usada por criminosos que aplicam golpes pelo celular. O Vinícius Rangel traz os detalhes. Boa noite, Vinícius. Alguém foi preso? Ei, Melissa, muito boa noite para você e também para quem está com a gente aqui no JT2. Olha, essa é a segunda fase da Operação Conteiros. Por enquanto, ninguém foi preso. Mas na primeira fase, que foi na sexta-feira passada, cinco pessoas foram conduzidas aqui para a delegacia em Santos. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte. A polícia hoje, ela conseguiu apreender uma grande quantidade de materiais dentro dessa casa, onde funcionava essa central tecnológica. Os golpes eram aplicados através de SMS. Quem vai explicar para a gente, nesse momento, um pouco mais sobre esse esquema, é um dos delegados responsáveis aqui pela DEIC de Santos. Doutor Leonardo, muito boa noite para o senhor. Como é que funciona o sistema? Porque parece que existia um equipamento que disparava SMS para várias vítimas de todo o Brasil. Exatamente. Esse esquema que nós conseguimos identificar, e já havia sido identificado na sexta-feira passada, e hoje nós conseguimos novamente identificar uma central de phishing, funcionava com o disparo de centenas, até milhares de SMS para correntistas dos bancos. E dentro desse texto, havia um link no qual o correntista acabava clicando, colocando seus dados ali, acreditando, porque abria uma página falsa do banco. Então, ele colocava os dados ali, e através desses dados, os criminosos conseguiam acessar a conta e extrair o dinheiro que estava na conta da vítima. Agora, a gente tem ideia de como que esses criminosos tinham acesso a esses números de telefone dessas pessoas correntistas? Isso faz parte da investigação, nós vamos continuar. Nós sabemos que existe um grande esquema onde criminosos acabam passando dados entre as células criminosas que existem no país inteiro, inclusive aqui no estado de São Paulo, e as investigações agora vão focar na identificação desses outros criminosos. Agora, parece que dentro dessa quadrilha existia um certo recrutamento de outras pessoas que até algumas disponibilizavam as próprias contas para poder ajudar nesse esquema, e outras que forneciam também dados de outros correntistas. É assim que funcionava? Justamente. A operação se chama Conteiros, justamente porque muitas pessoas acabavam cedendo as contas, eram aliciadas para que cedessem suas contas bancárias, para que os criminosos pudessem transferir o dinheiro da vítima para essas contas das pessoas que foram aliciadas, e aí transferirem para mais contas, ou então até mesmo sacarem e o dinheiro era entregue aos criminosos. dificultando até mesmo essa investigação, né, chegar até esses criminosos. Doutor, eu te agradeço pela sua participação aqui no JT2. Melissa, eu volto no estúdio com você. Obrigada, Vinícius. E mais uma apreensão de cocaína no Porto, que mais uma vez tinha como destino a Europa. Dessa vez foram mais de 600 quilos da droga. Boa noite, Adriana Coutinho, onde essa droga estava escondida? Oi, Melissa, boa noite a você, boa noite a todos. Mais de meia tonelada de cocaína, exatamente o que você explicou, os 617 quilos de cocaína estavam escondidos numa carga de 26 toneladas de levedura, que seguia para o Porto da Bélgica, lá na Europa. Essa droga só foi encontrada durante uma operação de gestão de risco, realizada todos os dias pelos fiscais da Receita Federal. Eles utilizam escâneres e também um cão farejador. Durante o scanner, eles já identificaram que havia algo suspeito nessa carga. E o cão farejador só confirmou a presença da droga. Essa droga foi apreendida, recolhida, trazida aqui para a Polícia Federal, no centro de Santos. E agora, os policiais federais vão investigar a procedência dessa droga, quem teria colocado essa droga nessa carga que seguiria para a Bélgica, na Europa, e também como foi esse processo de colocar essa droga nessa carga. Por isso, as câmeras que existem no Porto de Santos podem ajudar também na investigação. Lembrando que, desde o início do ano, mais de duas toneladas de cocaína já foram apreendidas no Porto de Santos, droga que seguiria principalmente para a Europa. E de 2016 até 2022, ou seja, nos últimos quase seis anos, a Receita Federal, através dos fiscais e da operação de gestão de risco, já conseguiu interceptar mais de 115 toneladas de cocaína, que também sairiam do Porto de Santos, com destino a vários portos, principalmente o da Europa. Devolvo para você, Melissa. Obrigada, Adriana, pelas informações. E no Vale do Ribeira, a polícia prendeu cinco criminosos, que, segundo as investigações, fazem parte de uma quadrilha que rouba cargas na Regis Bittencourt. A polícia contou que os homens estavam na área rural de Miracatu, fazendo transbordo de uma carga roubada para um furgão e para um carro preto. Durante o flagrante, eles apreenderam também uma espingarda. Ainda segundo a polícia, os criminosos disseram que a carga tinha sido roubada de um caminhão estacionado num posto de combustíveis que fica às margens da rodovia Regis Bittencourt, e que outros três ladrões estariam num bananal próximo à rodovia SP-222, num carro prata e com um motorista em cárcere dentro do caminhão. A vítima foi resgatada e o carro prata estava abandonado com dois simulacros. Uma moto, que também teria sido usada por ladrões, foi encontrada jogada num matagal. A carga recuperada foi entregue aos donos. Depois do intervalo, os reflexos da chuva forte na Baixada Santista. Várias cidades tiveram alagamentos. Rapaz, com a Amazon Prime você tem frete grátis e filmes e séries no Prime Video. Tudo isso numa só assinatura. Não acredito. Que a Amazon Prime tem tudo isso? É. É isso. Pode acreditar. Frete grátis, filmes, séries e muito mais. Só a Amazon Prime tem. Para alguns, a relação é de melhor amigo. Para outros, são como membros da família. E por todos, eles devem ser tratados com respeito. Pensando no bem-estar dos cães e de seus tutores, A Prefeitura de Santos, em parceria com profissionais e universidades, promoveu um estudo e determinou um espaço na praia onde os cães são bem-vindos e podem ficar em segurança sem oferecer riscos a ninguém. Confira as regras e horários de funcionamento. A Chevrolet trouxe a condição perfeita para você. Choveu forte à tarde. Foram registrados vários pontos de alagamento na Baixada Santista. Em São Vicente, várias ruas ficaram cheias. A água era tanta na Avenida Presidente Wilson, uma das principais da cidade, que invadiu os comércios. Nos centros, motoristas se arriscaram. Na cidade náutica, a situação era a mesma. Mal se via a rua. Na Vila Ema, a passagem do ônibus provocava ondas que levava mais água para dentro das casas. Situação difícil também em Praia Grande. Na rua Antônio Monteiro, no Maracanã, um morador precisou parar o carro em cima da calçada. E alguns motoristas desistiram de seguir adiante. Tudo cheio também na Vila Mirim, pertinho da praia. Na Vila Tupi, os carros ainda conseguiam passar. Já encheu a rua. E olha a situação na Avenida Castelo Branco, na aviação. A água cobriu até a calçada. Olha que a chuva agora nem está tão forte, hein? Em Santos, a gente recebeu vídeo da enchente na rua César Augusto de Castro Rios, na zona noroeste. E essas fotos da entrada da cidade foram feitas no final da tarde pelo fotógrafo do jornal A Tribuna, Matheus Tagé. A água cobriu a avenida e alguns trechos da ciclovia. Para tentar fugir da enchente, essa mulher e duas crianças que voltavam da escola tiveram de se arriscar entre os ciclistas. E será que essa chuva continua amanhã? Vamos ver na previsão do tempo. Amanhã, o sol brilha entre nuvens e não deve chover na Baixada Santista. A temperatura máxima deve chegar aos 29 graus em Bertioga. Os ventos vão predominar de sudeste. Em Santos, a temperatura deve alcançar 31. Em São Vicente, deve fazer 30 graus. O mar fica calmo, com um dos de até um metro nas praias. A temperatura deve chegar nesta noite aos 24 em Praia Grande. Mais ao sul da Baixada, o sol aparece. Não há previsão de chuva. Nesta noite, o clima fica agradável. A mínima deve atingir 23 graus em Mongaguá. Em Itanhaém, a máxima chega amanhã aos 29 graus. E em Peruíbe, o mar fica calmo. E a máxima deve ser de 29 e a mínima de 23 para esta quinta-feira. No Vale do Ribeira, o sol aparece também amanhã. A máxima deve atingir 30 graus em Iguape, em Ilha Comprida. E em Cajoti, deve fazer 29 graus à tarde. Vamos aos números da Covid. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas oito mortes na Baixada Santista. Agora são 8.040. E hoje, a região passou dos 216 mil casos, com uns 397 confirmados hoje. E a ocupação de leitos UTI Covid está em 13,9%. A média móvel de mortes tem queda acentuada, que chega a 47% nos últimos 14 dias. Está em 7. Na semana anterior, era 13. A média de casos também está em queda. Chega a 28% e fecha o dia em 294. Eram 412 a 14 dias. E o governo do estado anunciou hoje o início da aplicação da quarta dose da vacina da Covid-19 nos idosos, com mais de 80 anos. A imunização vai começar no dia 21. Nós temos, sim, a probabilidade de aumentar esse calendário de 60 anos ou mais. Mas, nesse momento, de acordo com aquilo que foi colocado, inclusive, pelo comitê científico, nós vamos focar. No dia 21, começamos e iniciamos com a população de 80 anos e mais. Que é aquela população que, lá no dia 17 de janeiro, iniciou também a vacinação, junto com os trabalhadores de saúde. Então, essa população, nesse momento, é a nossa população-alvo. E aí nós traremos novos cronogramas, mostraremos novas fases, para que a gente possa avançar da mesma forma que a gente fez durante toda a campanha de vacinação, até o presente momento. Faremos, mas no momento oportuno. Com a Ômicron, a gente teve um pequeno aumento da morte e mortalidade nesse grupo, mas precisamos, então, por conta disso, também vacinar, aumentar e fazer a quarta dose. Então, 21 de março, uma nova etapa para o governo do estado de São Paulo, para o programa estadual de imunização e para toda a população acima de 80 anos se proteger, tomando, então, a quarta dose. Essa população que está sendo vacinada hoje é uma população que tem o que nós chamamos de imunosenessência, que é o envelhecimento do sistema imune. Por isso, igualmente a esses grupos de imunodeprimidos, merece uma dose de reforço, garantindo, assim, que não haja impacto de internações e mortes. Lembrando que foi exatamente esse grupo que, frente à variante Ômicron, teve o maior impacto de mortalidade daqueles que estavam vacinados. Portanto, é dessa maneira que nós protegeremos ainda mais esse público etário. Alunos de escolas públicas que sonham em entrar numa universidade estadual ou federal sabem que o caminho é difícil, mas uma iniciativa que começou em 2014 ajuda todos os anos, vários deles, a conseguir realizar o sonho de entrar nos cursos superiores mais concorridos do país. Sentar no banco de uma faculdade é o sonho de muitas pessoas. Essa sala aqui, por exemplo, recebe alunos de uma universidade federal em Santos todos os anos. Mas aqui também é o lugar dos alunos do Cardume, um cursinho pré-vestibular popular. O Eduardo foi um dos fundadores. Ele fez a graduação na USP depois de muita luta e é servidor da universidade. Ajudar outras pessoas a entrar na faculdade era um sonho. Quando surgiu o projeto, a ideia do projeto, me veio a ideia de um nome que ele congregasse tanto a união quanto a união, o fazer coletivo, o estar junto, o educar mutuamente as pessoas, que é um princípio do Paulo Freire. Então, o movimento do Cardume, fugindo de predadores, se juntando, tudo isso foi muito motivador para surgir o nome Cardume. A primeira turma do Cardume foi iniciada em 2014. Até hoje, cerca de 4 mil alunos já passaram pelo cursinho popular. Durante a pandemia, tudo teve que ser feito de forma online. Mas esse ano, a sala de aula já está pronta para receber os alunos novamente. A turma ainda será reduzida, mas é uma grande oportunidade para quem está se preparando para o vestibular. Esse ano, por conta da Covid, por conta do nosso retorno cautelar, vamos obedecer o distanciamento. Então, serão 60 vagas. E a gente mostra para essas pessoas que a universidade é um lugar para todos que quiserem estar nela. E que a universidade, ela deve sim, por meio da sociedade, querer esses alunos e querer fazer com que esses alunos permaneçam na universidade. Ariane pensava dessa forma. Estudante de escola pública, sonhava em cursar medicina veterinária, mas não se sentia preparada para o vestibular. Ela foi uma das alunas do cursinho. Quando eu decidi que eu queria fazer veterinária, que eu vi que aquilo ali era o que eu queria para toda a minha vida, eu falei, tá, mas agora o que eu faço? Aí eu fui pesquisar as faculdades particulares da cidade e, assim, exorbitante o preço, sem chance nenhum. Então, a decisão era, ou eu passava numa federal e fazia o curso dos meus sonhos, ou não fazia o que eu queria. O sonho está sendo realizado. Hoje, ela é aluna do quarto ano do Instituto Federal Catarinense. A menina do bairro Fabril, em Cubatão, mudou de casa, mudou de estado e já se sente uma vencedora. Eu me emociono muito em falar do Cardume porque foi uma oportunidade que mudou a minha vida. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu posso ter futuramente, foi, assim, o Cardume representa tudo isso para mim. Eu não tinha esperança nenhuma de que eu ia entrar na faculdade, começando por aí. E, quando eu estava no Cardume, os professores, as pessoas, e o que eu aprendia lá, eu vislumbrava que eu tinha alguma possibilidade de entrar. Sem o Cardume, sem chance nenhuma. A futura doutora Raiane também foi aluna do Cardume. E hoje está na Federal do Rio de Janeiro, cursando medicina. Eu acho que até hoje, assim, foi uma sensação meio que indescritível, né? Porque, ainda mais a gente que é de escola pública, a gente não se imagina passando em uma universidade de medicina pública. Eu acho que foi mais que uma realização de um sonho. Eu acho que foi também muito um trabalho de autoestima, de você conseguir estar em um lugar que poucas pessoas, como você consegue, né? As inscrições para o projeto Cardume vão até sexta-feira, agora, dia 18. As informações estão no site do Campus da Unifesp, em Santos. O processo seletivo será baseado apenas nas respostas do formulário e os resultados serão divulgados em 29 de março. As atividades terão início em abril. As aulas vão ser presenciais de segunda a sexta, no período noturno. O Santos está jogando agora contra a ferroviária na Fonte Luminosa, em Araraquara. O jogo está no primeiro tempo e o placar é de 0 a 0. E antes de encerrar, vamos saber ao vivo com a Luciana Moleda se o trânsito segue parado na Cônego Domênico Rangoni. É com você, Luciana. Melissa, a situação continua bastante complicada aqui na rodovia Cônego Domênico Rangoni, bem na altura de Cubatão, que é onde nós estamos. A gente percebe que uma das faixas, o trânsito começou a andar um pouco, mas a faixa que dá acesso à Avenida Marginal, continua com uma fila de caminhões que vão acessar, então, os próprios reguladores. Desde a manhã, a rodovia enfrenta esse problema. O congestionamento pela manhã chegou a quase 10 quilômetros, com reflexos também na rodovia Anchieta e na travessia de Balsas. Durante a tarde, o movimento ficou tranquilo, mas agora, no início da noite, o trânsito voltou a complicar. Teve, então, uma reunião da Artesp. A concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes também informou que está represando os caminhões no topo de serra para que eles também não acessem aos pátios reguladores e que os agendamentos, por enquanto, estão cancelados. E a gente segue acompanhando a situação aqui direto da rodovia. Melissa. Obrigada, Luciana. Uma última informação. Acabou de sair um gol do Santos contra a Ferroviária. O JT2 terminou. Uma boa noite para você e até já. Jornal da Tribuna 2ª edição. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Único, completo, como o maior hospital da região. A esquerda defende que pedofilia é uma doença. Agora acharam uma nova tipificação, dizendo que é uma opção sexual. Para nós do PTB...